Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero expressar a minha alegria de poder estar aqui pela primeira vez na cidade de Timbó, em Santa Catarina. Poder estar prestigiando da companhia de amigos tão queridos, tão dedicados a esta causa maior, que a causa é de Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer o Evangelho do Cristo novamente em toda a sua beleza, em toda a sua pureza. Eu vou pedir só ao rapaz do som, que ele aumente um pouquinho mais o volume aqui do microfone. Eu estou quase sem voz. Alô, esse aqui está um pouquinho melhor. Então, agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Agradecer a União Regional Espírita número 5, número 6, número 13 e aqui é número 4. Então, são três uniões regionais espíritas unidas, todas ligadas à Federação Espírita Catarinense, que a gente presta a nossa gratidão, nosso carinho a esses trabalhadores, amigos, tão dedicados, dessa causa tão nobre, que é a divulgação, a prática e o estudo da doutrina espírita. Deixar um carinhoso abraço. Eles não vão poder ficar até o final a um casal muito querido de gaúchos, mas que já são catarinenses do coração, porque já estão há alguns anos aqui morando em Presidente de Etúlio. Eles é que organizaram a nossa vinda, desta vez, para estar aqui com vocês em quatro cidades diferentes, em Penha e também falamos em Rio do Sul, em Tayó e agora também em Timbó, promovendo a união e a unificação do movimento espírita aqui no interior do Estado, nessas cidades e nesse lugar tão maravilhoso. Eu adoro Santa Catarina e mesmo que não gostasse, eu tinha que falar muito bem desse Estado, porque minha sogra é catarinense. Meu sogro é paranaense, minha esposa também é do Paraná e a minha sogra é de Rancho Queimado, ali perto de Florianópolis. Tenho ainda família, entes queridos ainda que moram e aqui nessa época tão boa, pena que eu sou cearense, não sou acostumado com frio, mas é bom que a gente sabe como é que é morar na Europa, conhece um pedacinho da Europa ainda dentro do Brasil, nesse país maravilhoso, continental, que tem tantas diversidades e tanta beleza para todos os nossos corações. Eu peço só que o pessoal que está acompanhando pela internet, poste aí se está chegando bem o áudio, pedir o nosso amigo que está ali nos acompanhando, ver se alguém posta um comentário, ver se a captação do áudio está chegando bem para vocês, que a gente está transmitindo também ao vivo, pelo Facebook, na página Nazareno Feitosa Expositor Espírita, é uma fanpage que a gente tem no Facebook, que utiliza também para fazer a transmissão ao vivo desses eventos, estamos fazendo desde o começo, está certo? Bom, meus amigos, a gente então vai falar sobre autoconhecimento e iluminação interior. E, para a gente começar, nós vamos ler um poema do seu amigo, ele não se identificou, chamado Mediunidade é Luz. Ele não quis se identificar, eu até entendo, porque eu não sou médium ostensivo, propriamente dito, nós apenas trabalhamos com a inspiração, e, quando estávamos celebrando então essa época da chegada de O Livro dos Médiuns aqui ao nosso planeta, vem por ocasião desse lançamento esta obra, esse poema que nos toca muito o coração, está certo? Vai falar de muitos dos missionários que se iluminaram, fizeram o autoconhecimento, descobriram qual era a sua missão aqui na Terra, isso também é autoconhecimento, fizeram a autorealização, lançaram luz sobre as suas sombras, sobre as suas imperfeições morais, e permitiram que a luz do Evangelho florescesse em seus corações. Então, esse poema fala de algum desses missionários do movimento espírita, fora dele também, e outros que estão colaborando com o movimento espírita, não terem conhecido essa doutrina extraordinária. Chama Mediunidade é Luz. Mediunidade é Luz. Nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai, pelas estradas da esperança, Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis amava tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor. Elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando-o à caridade. Ouvindo os santos da terra, uma pequena menina, Joana, salva a França da guerra, com uma força sobre-humana, surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina aos seus, brilhando qual mil sóis, minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o consolador, e a terra envolve em luz, rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade. Os Espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípedes ouve o mais belo, sermão do monte explicado, pela mediunidade fulgurante de um camponês iletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando compaixão, trazia as luzes da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. exemplifica o testemunho da fé e da humildade, esparge os dons do Eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco, nas lutas da orfandade, fez de toda a sua vida uma bênção de bondade para as mãezinhas sofridas. Em textos psicografados, nos devolvia a esperança de seus filhinhos amados. Instrumento dócil e fiel na mão de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se trazes a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o Mestre há dois mil anos nos convida. Vem tu e segue-me hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Então, fica o convite desse Espírito Amigo. Mediunidade é luz, vocês dão um desconto bem grande, porque o médium é atrapalhadinho, não sou médium ostensivo, e a gente sabe que a gente sempre interfere na comunicação dos amigos espirituais. Eu quero o rapaz do som para ele aumentar aqui o volume. Ele fugiu. Você procura para mim, alguém procura, porque senão eu vou perder a voz que eu estou tendo a falar aqui, quase beijando o microfone, e beijar só a minha esposa e a Lívia, a minha filha, que está com cinco meses. Amanhã ela completa cinco meses, depois de anos tentando engravidar. Compromissos do passado não deixavam, mas como a caridade cobre a multidão de pecados, o Senhor nos perdoou, porque trabalhamos no bem, ajudando as mãezinhas carentes, ajudando o Movimento Brasil Sem Aborto, ajudando as crianças desamparadas, órfãs na África, com o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, e sendo ativista do Movimento Brasil Sem Aborto, estão aqui os dois brostezinhos para ajudar a divulgar essas campanhas, a gente, depois de um mês, depois de ter tentado tudo, fertilização in vitro, inseminação artificial, um mês que a gente entrou no Instituto Vida, uma instituição que se dedica a amparar gestantes carentes, trabalho mediúnico para evitar que mãezinhas cometam aborto, amigos, agentes secretos, se envolvendo nessas malhas de aborto, e oferecendo a solução, a melhor solução para todos nós, que é a vida, e orientando as mãezinhas, evitando esse grave problema para as mães, esse sofrimento imenso para as crianças, indefesas, que estão dentro do ventre de suas mãezinhas, o altar mais sagrado que existe em todo o planeta. Então, ótimo, obrigado, meu amigo, agora está bom, não preciso mais ficar beijando o microfone, beijo só na Lívia e na Fernanda, não é? Depois de vários anos tentando, então, um mês que a gente entrou no Instituto Vida, Bezerra de Menezes, essa casa espírita, um mês, a Fernanda engravidou naturalmente. Olha como, porque a gente começou a trabalhar no bem, Deus abençoou, iluminou aquela nossa grande sombra do passado, e nos trouxe a luz, que é a maternidade e a paternidade. É realmente a mulher da luz, realmente, como diz o livro Missionários da Luz, quando Raquel recebe, não é? De um momento da fecundação ali, ao lado de Adelino, seu marido, vão receber um espírito que fora inimigo de vidas passadas, mas que está arrependido, e que pede, solicita, então, a oportunidade de reencarnar. André Luiz vai descrever que naquele momento, em que vários espíritos estão ajudando, para que aconteça, realmente, o encontro daqueles três, no momento em que eles descansam, após a noite de amor, os espíritos trazem, o espírito, seja esmundo, aos braços de Raquel. Raquel, e na hora que ela recebe aquela criança, espíritos de esferas tão elevadas, que André Luiz, já bem esclarecido, não consegue percebê-los, eles são invisíveis para André Luiz. Toca uma musiquinha, vamos continuar com a vibração positiva, não acontece, uma vez eu estava dando palestra nos Estados Unidos, olha como eu sou chique, palestrante interna Sobral, Sobral é uma cidade lá do Ceará, estava lá em uma palestra, falando sobre a Zé de Menezes, de repente o telefone, trim, 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 ninguém sabia de quem era, e de quem era o aparelho? Do palestrante. Então a gente está nessa correria tão grande, do dia a dia, que a gente esquece, o pessoal faz parte, não vamos olhar com o olhar de condenação, de crítica, porque acontece com todos nós, e aqui é um local de tratamento, as sessões de estudo, de palestras, de seminários, vai dizer Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, da Federação Espírita do Paraná, que ocorrem verdadeiras desobsessões, ele é médio-vidente, ele percebe os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, somente porque estamos aqui receptivos, vibrando em uma atmosfera superior, eu acho que agora ficou um pouquinho alto, está dando microfonia, se puder chamar ele de novo, pode pedir para reduzir um pouquinho, o volume, foi um pouquinho demais, só um pequeno ajuste agora, e acontecem verdadeiras desobsessões, espíritos atrasados, são esclarecidos nesse momento, em que a gente está mais receptivo, está mais feliz, pode ser, ou aumenta só o geral, e diminui do microfone, pode aumentar do outro microfone também, se der problema, acho que agora está bom, acho que agora não vai dar, fica aí acompanhando, não vai embora não, pelo amor de Deus, então vamos manter esse momento de alegria, de confraternização, porque é um momento de reunião dos trabalhadores espíritas, de união das casas, de divulgação da doutrina, então vocês estão de parabéns por esse evento, então nesta hora, que Raquel recebe, sejas mundo nos braços, espíritos de uma esfera superior, se aproximam, e colocam uma coroa de luz, na cabeça de Raquel, uma coroa de luz, então não precisa nem falar mais de iluminação interior, basta dizer, sejamos pais, sejamos mães, que maravilha que é, a paternidade, e a maternidade, é iluminação para todos nós, iluminando, muitos compromissos, que nós temos de vidas anteriores, semeando flores, onde ontem, tenhamos semeado espinhos, está certo? Então vamos falar um pouquinho, então, sobre a parte técnica, do autoconhecimento e iluminação interior, a gente, teve um problema sério, porque, essa palestra, na verdade, ela precisa de um seminário, de dois dias de duração, e aí, eu fiquei, indo, complicado, porque, as quatro cidades, que escolheram, os mais de 200 temas, que a gente tem pronto, podia escolher, podia sugerir até um tema novo, as quatro escolheram, autoconhecimento, iluminação interior, e agora, eu vou repetir, as quatro, para o pessoal, que está acompanhando, pela internet, o pessoal, que está acompanhando, ao vivo, vou filmar, quatro palestras iguais, apesar que nenhuma, fica igual a outra, e aí, nós dividimos, nós fizemos, uma coisa diferente, nós fizemos, algumas das palestras, do seminário, que são sete palestras, começando com, Jesus e a alegria de viver, que a gente não vai fazer, porque ela está, em quase todos os nossos CDs, DVDs, e todas elas, já estão gravadas, esse seminário completo, já tem ele gravado, num box, com quatro DVDs, são doze palestras, é um box, só sobre autoconhecimento, e na ação interior, tem também, um CDzinho, de MP3, contendo doze palestras, e ainda músicas, também, com todas essas palestras, e mais algumas, do MP3, às vezes, tem doze, quinze, dezoito palestras, toda a renda, vai ser revertida, para ajudar, aqui, a URI, e também, a Casa Espírita, que está organizando, esse evento, aqui no caso, a Casa de Vocês, hoje, vai receber, também, um percentual, está certo? Já conseguimos, pagar a passagem, do Cearense, para ele voltar, a Brasília, graças a Deus, e agora, o que sobrar, vai servir, muito, para ajudar, a gente quer ver, se ajuda, a URI, e outros trabalhos, como, a Rádio Comunitária, que fechou, por conta de um raio, e que está precisando, de equipamento, está precisando, de doação, para voltar, o trabalho maravilhoso, de divulgação, da Doutrina Espírita, fora da Casa Espírita, através, da Rádio, então, quem quiser ajudar, não é obrigatório, vai estar ajudando, também, então, esse trabalho de divulgação, extraordinário, levando luz, também, para tantas pessoas, que não conhecem o Espiritismo, eu fui ateu, durante 12 anos, meus amigos, e se eu não tivesse conhecido, a Doutrina Espírita, eu teria cometido, suicídio, e eu estaria, no mundo espiritual, hoje, como suicida, se não tivesse, alguém, um dia, divulgado o Espiritismo, quer combater a corrupção, está insatisfeito, com a corrupção no Brasil, divulgue o Espiritismo, porque só tem corrupto, e corruptor, porque essas pessoas, não acreditam, não tem certeza, da vida imortal, não acreditam, que vão pagar, pelos seus crimes, acham, que morreu, acabou, e aí, vale a pena, então, fraudar, sonegar, corromper, sermos corrompidos, então, vamos, divulgar o Espiritismo, quer evitar suicídios, divulgue o Espiritismo, qual a melhor maneira, de combater o aborto, divulgando, a Doutrina Espírita, evitar os crimes, divulgue, o Espiritismo, porque as religiões, tradicionais, já não conseguem, convencer as pessoas, e elas, estão partindo, para a incredulidade, para o materialismo, e para o suicídio, que é o principal fruto, do materialismo, da incredulidade, é o suicídio, aqui, tem muito suicídio, nesse estado aqui, sobretudo, no sul do país, principalmente, então, vamos ajudar, a divulgar a Doutrina Espírita, quem tiver interesse, ajuda, divulgando também, ajudando, então, essa rádio, esse projeto tão belo, da Rádio Comunitária, que teve um raio, e que, infelizmente, a gente, voltava a funcionar, e há companheiros, muito dedicados, querendo trabalhar, e precisando da nossa ajuda, vamos nos unir, para ajudar a Rádio Comunitária, está certo? Então, a primeira palestra, Autoconhecimento e o Conhecimento que Liberta, nós fizemos na cidade de Penha, só que a filmagem, não ficou boa, a transmissão, então, se vocês quiserem, a gente pode falar, sobre autoconhecimento e o Conhecimento que Liberta, que é a palestra mais importante, tá? Do seminário, depois, a gente fala, sobre fatores impeditivos, orgulhos, vaidade, medo e culpa, nós falamos, sobre orgulho, à tarde, não é? Ontem à tarde, às 14 horas, lá em Itaió, Itaió, não é? Em Itaió, ficou muito bom, a tarde inteira, só sobre orgulho e suas máscaras, tá? ontem à noite, nós falamos em Rio do Sul, sobre os mecanismos de defesa do ego, que são 29, e várias fugas psicológicas também, e apresentamos várias técnicas e ferramentas de autoconhecimento, inclusive, não espíritas, inclusive, fora do espiritismo também, então, esse material, já está gravado, vocês têm acesso nos CDs ou nos DVDs, tá bom? E falamos ainda sobre terapia de regressão, à luz da doutrina espírita, e hoje, se der tempo, a gente fala sobre alguns exemplos, de pessoas que se iluminaram, através da autorrealização, do autoconhecimento, da iluminação interior, tá bom? Então, a gente vai focar no mais importante, porque não ficou gravado bem, teve um probleminha, inclusive, na transmissão, e a gente vai, então, fazer a parte inicial, é bom que vocês não vão perder o fio da meada também. Bom, de onde é que vem essa história de autoconhecimento, pessoal? Lá no Templo de Delfos, havia essa inscrição, ó homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo. Os gregos queriam entender os deuses da mitologia grega, deuses com de minúsculo, eram apenas espíritos, e tinham várias paixões humanas representadas, eram como se fossem arquétipos do nosso psiquismo, e se viram muito para a psicologia, servem até hoje para a gente entender melhor o ser humano, a mitologia grega, romana e etc. E foi Sócrates um dos precursores do Espiritismo, porque a doutrina de Sócrates e Platão, além de ser reencarnacionista, é um primórdio do que seria mais tarde a doutrina espírita. E eles realmente antecederam a doutrina espírita em muitos milênios ainda, não é? Sócrates nasce antes de Cristo, há 470 anos antes da era cristã. E lá no Livro dos Espíritos, o que é que a gente tem especificamente sobre esse assunto? Bom, temos a questão 919, que inaugura o item conhecimento de si mesmo, e Allan Kardec interroga, qual o meio prático mais eficaz, ou seja, mais eficiente, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E Santo Agostinho responde, em espírito, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo, é a mesma coisa, porque não dá para conhece-te o outro, né? Conhece a ti mesmo, ou conhece-te a ti mesmo, tá bom? E aí Kardec, muito inteligente, vai dizer, olha, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, como é que faz esse negócio? Que é o mais difícil. E aí nós vamos aprender a revisão diária, que é muito importante, tem muitas dicas para a gente, vamos prestar atenção, todo mundo consegue enxergar aqui? Então vamos lá. É sempre bom trazer Kardec para as palestras, não é? Pessoal, a gente não lê, não estuda. Olha, quanta coisa eu vou mostrar aqui que vocês não perceberam. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia, então não é em 31 de dezembro de cada ano, depois de ter tomado champanhe, e a gente diz, meu Deus, esse ano foi horrível, vamos ver, eu vou mudar. E aí, em cinco minutos ali, alcoolizado, a gente resolve fazer autoconhecimento, autoconhecimento, não serve. Tem que ser todos os dias. Tem a prece? Faz a prece e faz o autoconhecimento. Cinco minutos é suficiente. Tá bom? Vamos lá. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito, e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer, e a ver o que em mim precisava de reforma, de mudança. Aquele que todas as noites, todas as noites, recordasse todas as ações que praticara durante o dia, e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda. Então, tem que rogar a Deus. Tem que pedir ao nosso mentor, ao nosso protetor espiritual. Tem que solicitar. que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Então, é muito bom o psicólogo? É ótimo. Se puder, vamos buscar. Mas a gente tem um psicólogo que conhece muito melhor a gente, que é o nosso Espírito Protetor, que acompanha a nossa encarnação antes dela começar. E é nosso amigo. É também alguém que vai puxar a nossa orelha, quando for necessário, com a ajuda de Deus. Então, não é só para orar durante a noite. É para fazer cinco minutos de reflexão, de meditação reflexiva, passando em revista tudo. Os nossos atos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente tem que analisar tudo o que sentiu. A gente vai adquirir uma grande força, diz Santo Agostinho, para fazer o autoconhecimento. Portanto, questionai-vos, interroga-vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo. É o mais importante. O mais importante é qual foi o objetivo da minha ação. Porque a gente vai aprender, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, que vamos encontrá-lo como um móvel, como um motivo de quase todas as nossas ações. E, por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O principal obstáculo ao avanço, à reforma. É o orgulho. Não é o orgulho e satisfação, não, viu, pessoal? O orgulho no Espiritismo é diferente do orgulho e satisfação. A gente está orgulhoso porque o nosso filho está indo para a evangelização infantil, porque ele está se engajando em um trabalho social, na mocidade espírita também. Isso é satisfação, não tem nenhum problema, está perfeito. Tem que ter satisfação também na vida. O orgulho é a gente se achar superior aos outros. E aí eu me coloco no direito de apontar o dedo, de condenar, de falar mal do político, de dizer que ele é corrupto, que o outro que é bandido, que é criminoso. Quando Jesus nos fala que aquele que olhar para o seu irmão e disser raca, uma palavra que significa desprezível, é passivo de responder diante do tribunal do Sinédrio. E aquele que chama seu irmão de louco, de doidinho, é passivo de responder diante do geêna, do fogo que nunca era apagado, porque era onde queimava o lixo da cidade, o geêna. Por isso que foi traduzido como fogo eterno. Mas não é a melhor tradução. A gente não pode chamar nem de desprezível, nem de louco, nem de nada. Conduta Espírita, André Luiz por Valdo Vieira. Tem um capítulo, antes dos embates políticos, para a nossa hora agora. O que é que ele fala lá? Nunca condenar os nossos irmãos investidos de autoridade. Nunca, sob nenhum pretexto, condenar os nossos irmãos políticos. Mas, orar em favor de todos eles, porque estão diante de grandes responsabilidades. E a gente sabe que, quanto maior a responsabilidade, quanto maior o poder, mais o sofrimento, também maior a responsabilidade. Contra a gente, deve desenhar atacado, não é? Então, jamais condenar. É isso que a gente tem feito. Por que a gente faz isso? Porque a gente é orgulhoso. Não, eu sou bom. Ele é mal. Eu posso falar mal dele. Será que nós somos bons? Vamos fazer um autoconhecimento rápido aqui. Quem aqui já superou completamente o egoísmo? Levante a mão. Quem aqui já superou completamente o orgulho? Levante a mão. Ninguém também. Então, nós somos maus? E mal pode falar do outro? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é assim? Vocês estão sem pecado? Por que a gente atira as nossas pedras de WhatsApp? As pedras da lapidação pública da rede social? Do Facebook? Vocês sabiam que esses políticos têm mães? Como é que está sentindo a mãezinha deles? Vocês sabiam que eles têm filhos? Têm netos? Como é que estão essas crianças na escola? Porque os amiguinhos sabem. Olha, ele é fulano. É filho de tal político. Essas crianças devem estar sofrendo? Horrores, meus amigos. Culpa de quem? Nossa. O sujo falando do mal lavado. Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. A gente não tem esse direito, meus amigos. Se nós estivéssemos no lugar desses homens e mulheres, sem o conhecimento espírita, ou até, talvez, com o mesmo conhecimento, nós estaríamos fazendo a mesma coisa, ou pior, garanto a vocês. Outro exemplo prático. Se acontece uma greve da polícia militar, o que acontece depois de alguns dias? Quebradeira, saqueamos as lojas, os supermercados, joalherias, não é assim? Se tiver um blackout, faltar energia, algumas horas, alguns dias, mesma coisa. Se tiver uma paralisação de caminhoneiros, um pleito justo, não é? Mas não parar o país como aconteceu, não podemos deixar isso acontecer. Não pode ter greve de polícia. Eu sou policial federal, sou contra o policial fazer greve. Não pode. Setores essenciais não podem parar. Mais alguns dias de greve, você sabe o que ia acontecer? Ia faltar comida. Faltando comida, ia ter o quê? Saques. Invasões de domicílios, como está acontecendo na Venezuela. Mais alguns dias, não tem comida nos presídios. O que vão fazer? Vão deixar os presos morrer de fome? Não. Tem que soltar os presos. Solta todos os criminosos. Pronto. Destruiu o país. Será que é isso que a gente quer? Não. A gente quer fazer revolução no voto. Está aí. A eleição está garantida. Se cancelar a eleição, vamos fazer uma confusão bem grande. Mas a eleição não está aí? Está aí. Está marcado. Vamos fazer revolução na hora do voto. Vamos tirar os corruptos e colocar pessoas de bem. E vamos nos candidatar. Se a gente é homens e mulheres de bem, vamos fazer. Vamos fazer a nossa parte. Por que a gente não pode se candidatar? Pode. Eu tenho um palécio sobre política e espiritismo. Não sou candidato, está aí? Mas eu estimulo que os espíritas se candidatem também. E não sou eu. É Emmanuel, é André Luiz. Todo mundo fala sobre a importância da gente se candidatar. Bezerra de Menezes foi político. Euripas Bassanufo, Cabachuto, Freitas Nobre. Muita gente boa foi, tinha vocação, foi ser político, graças a Deus. E fizeram trabalhos extraordinários. E tem homens e mulheres de bem lá. Eu conheço. Eu milito lá. Porque a gente defende a vida contra o aborto. Eu conheço. Homens e mulheres maravilhosos lá trabalhando. Então, vamos ajudar. Está nas nossas mãos. Não vamos perder a democracia. Custa muito caro perder a democracia, mais ou menos. Então, só no análise. Vejam como nós não somos bons. A gente só não comete mais crimes. Sabe por quê? Porque a gente tem medo da polícia. Tem medo de ficar com o nome sujo. Tem medo de ser preso. Tem medo de falarem mal da gente. A gente morre de medo da rejeição dos outros. É um dos maiores medos da psicologia. É o medo da rejeição dos pais, em primeiro lugar. E, segundo, da sociedade. Por isso, a gente anda todo bonitinho em sociedade. Usa uma máscara, uma capa, uma persona. E a gente se apresenta aqui todo simpático, todo bonzinho. Todo sorridente. Como é que é na casa espírita que a gente se comporta? Olá, como vai? Tudo bem? Por favor. Por gentileza. Por obsequio. Muito obrigado. Como é que é em casa? É assim que a gente faz? Bora, rapaz. Aí, levanta. Bora. É um pouquinho diferente, não é? Então, nós não somos bons, meus amigos. O primeiro passo é ter humildade e reconhecer que nós não somos bons. Nós somos espíritos imperfeitos. Estamos num mundo de expiação e provas. O segundo pior tipo de mundo que existe. Só vem para cá, espíritos com muitos compromissos que precisam avançar, precisam se regenerar. E Haroldo Dutra diz, comentando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai narrar a história que Ismael, chorando por causa da escravidão dos negros, do sofrimento dos nossos irmãos negros aqui no Brasil, vai conversar com Jesus. Aí, Jesus acalma o coração de Ismael, dando uma solução surpreendente. Vai dizer que ele visite os umbrais mais tenebrosos, onde estão ali estadistas falidos, padres da Inquisição, onde estão ali grandes derrotados morais, da época das cruzadas, inclusive, e leve a bandeira Deus, Cristo e caridade e arregimente aquele povo todo, aqueles que não valem nada para reencarnarem no Brasil. Aqui é lugar de regeneração, é hospital de almas, é hospital de enfermos. E eu tenho certeza que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque a pátria do Evangelho é isso, o Evangelho nasce na Palestina, a Palestina não, até hoje não tem paz lá, é só guerra, é só confusão. Então, nós não somos bons, precisamos ter consciência disso. E precisamos trabalhar muito para reparar os nossos equívocos, promovendo esse país e esse planeta para uma condição melhor, o mundo de regeneração. E para isso a gente precisa fazer o autoconhecimento, enxergar as nossas sombras, as nossas imperfeições morais, trabalhá-las e nos melhorar. Vai dar, Nazareno, para fazer Iluminação Única Vida? Não dá, pessoal. Vamos ver aqui hoje. Então, vejam com que objetivo a gente age. Vocês sabem por que eu virei palestrante? Eu estava com uma psicóloga e ela conversando comigo, Nazareno, você sabe por que você dá palestras? Ela disse, ela deve dizer que é por causa da vaidade, que todo palestrante é meio vaidoso, é meio exibido, gosta de agradar os outros, tem problema. Então, é uma encrenca que ele tem, que ele gosta de falar em público porque tem algum problema ali para resolver. E, às vezes, tem aquela missão, já tem aquele dom, já fez isso em vidas passadas, faliu em vidas passadas, aí vem de novo porque as provas tendem a se repetir para ver se dessa vez acerta. Aí ela disse, não, não é por causa disso, não. Aí eu disse, o que é? É porque você tem problema de autoestima. Sua autoestima não é boa. E aí você dá palestras, que é um mecanismo de defesa do ego chamado compensação. Para compensar a sua autoestima, que não é boa, você dá palestras, porque aí você se sente importante, se sente bacana, não é, recebe o carinho das pessoas, os aplausos, o reconhecimento, conquista amigos. Agora você tem que tratar o problema. O problema é a autoestima, que não está boa. E não ficar compensando, mascarando o problema, fazendo palestras. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. Problema de autoestima, por isso, um dos motivos, porque eu dou palestra, veja como a gente não se conhece. Então, é investigar com que objetivo nós agimos, em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa, que censurarias, que criticarias, se feita por outra pessoa. Se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, não tivesse coragem de contar em público. Perguntar ainda isto, se aprovesse a Deus, chamar-me neste momento, é desencarnar, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada é oculto? Então, não é comum a gente... Tem quanta gente que vai dormir e acorda morto, não é? Não é assim? É, vai dormir e acorda morto, não é assim? Será que se os Espíritos superiores, se a gente encontrasse com eles agora, morri hoje, por exemplo, como é que ia ser? Você encontrando com os amigos espirituais superiores, com o conhecimento que a gente tem. Vocês iam ficar com vergonha de alguma coisa que vocês fazem? Vocês iam mostrar para eles o WhatsApp de vocês? Não, e companheiros se atacando, espíritas se atacando, porque um é da esquerda, o outro é da direita, e aí eu falei, meu Deus, esse povo é espírita? Então, o convite do Evangelho é diferente, pessoal. Jesus não ficava aí criticando os políticos, os romanos. A gente não vê Jesus criticando os romanos. Ele chamou a atenção daqueles que tinham muito conhecimento, como nós, os fariseus, os doutores da lei, chamavam de hipócritas. Olha, vocês fingem que são bons, mas vocês não são bons. Vocês acham que vocês são bons, mas vocês não são. Vocês são túmulos caiados, brancos por fora, cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Porque a gente é, na verdade, fingido. A gente finge que é bom, mas a gente não é bom. A gente até acredita que é bom, mas ainda não somos mensalistas. Eu, pelo menos, não sou bom. E quando perguntaram a ele, bom mestre, ele disse, bom porque me chamas de bom. Bom só há um, Deus. Vou mostrar, olha, aqui na Terra, bom só tem um, Deus. Então, é importante essa humildade verdadeira, começar a ter consciência que a gente tem que investigar, porque aquilo que a gente aparentemente faz por bem, faz por caridade, não é por caridade. Querem ver um exemplo? André Luiz Pestinho, presidente da Federação Espírita da Bahia, fez uma pesquisa com 40 voluntários que faziam caridade. E perguntou por que eles faziam um trabalho social. Eles falaram, não, porque falaram da caridade, não é a salvação, que é muito importante, porque tem que amar o próximo. Eles, não. Por que outros motivos que vocês não contam para ninguém? Um a um perguntou. Dos 40, 25 disseram que fazia caridade com medo de ir para o umbral, para regiões espirituais de sofrimento. Nunca é eterno, não existe penas eternas, mas existe inferno, existe abismo, existe trevas, existe umbral, existe sofrimento muito grande no mundo espiritual. Por isso que a gente tem que agradecer a reencarnação e favorecer e permitir a reencarnação, ajudando as crianças a renascerem e não para cometer o aborto. E aí, dos outros 15, 14 disseram, Não, peixinho, você sabe por que eu faço caridade também? Eu faço caridade é para ganhar bônus hora. Porque eu li no livro Nosso Lar que quem trabalha no bem ganha um salário, ganha uma remuneração espiritual, que pode usar em seu benefício ou em benefício de suas famílias, seus entes queridos, seus amigos. Chega em melhores condições no mundo espiritual. Está certo. A cada um segundo suas obras. Não foi isso que Jesus disse? Está certo. O bônus hora está de acordo com a lei do Evangelho. E um deles disse, Olha, você sabe mesmo por que eu faço? É porque eu adoro sair na sexta-feira e eu encontro com meus amigos nos bares e eu digo assim, Rapaz, você não sabe onde é que eu fui nesse final de semana. Nós subimos a comunidade tal, a favela atual, nós subimos tantas cestas básicas, ajudamos não sei quantas crianças pobres, ele fazia caridade, para contar vantagem, para se achar superior diante dos seus amigos. Então, dos 40 voluntários, nenhum era bom, nenhum estava fazendo caridade, pelo bem, estava fazendo por outros motivos. Nazareno, eu faço por um desses motivos. Quer dizer que eu tenho que parar? Eu falei isso? Não, não falei para parar. Eu falei que a gente tem que investigar. Tem que investigar. Emmanuel vai dizer que nós deveríamos aprender a fazer tudo por amor. Um dia a gente vai aprender, mas está longe ainda. Mas, enquanto nós aprendemos a fazer por amor, façamos pela obrigação, porque é nosso dever ajudar os nossos irmãos necessitados. É nosso dever, é nossa obrigação. Vejam como a gente, então, não se conhece e precisa investigar qual o motivo, e investigar com muita segurança, com muita profundidade. examinar o que podeis ter feito contra o vosso próximo, e, finalmente, contra vós mesmos. Será que a gente está se amando também? A pessoa tem muito sentimento de culpa, que é muito boazinha, que não sabe dizer não, às vezes, acaba sendo uma péssima amante de si mesma. Como é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu espírito, todas as tuas forças. acima de tudo, é Deus. E amar ao próximo, da mesma maneira que também que a gente tem que se amar. E, muitas vezes, a gente não se ama. Eu tive que fazer um seminário só sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão, porque a gente tem muita dificuldade na questão do auto-amor. A gente não sabe se amar. Então, precisamos aprender também o auto-amor. Senão, a coisa está desequilibrada. A gente faz muito pelos outros. E aí, eu fui descobrir por que eu era bonzinho. Eu sempre fui metido a bonzinho. Inclusive, quando eu me tornei espírita, aliás, não, quando eu era advogado, quando eu fui fazer uma psicoterapia, depois que me tornei espírita, eu fui procurar um psicólogo espírita também, muito bom, valeu, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Um psicólogo espírita. Conversando comigo, eu descobri que tinha feito uma baianada enorme, um sofrimento muito grande que eu pratiquei na vida passada. Uma cearada, uma cearada, uma candangada, uma cearada, uma brasileirada. Está certo, gostei. É isso mesmo. Para o que vai falar mal dos baianos, não é? É o Divaldo que fala baianada, a gente acaba repetindo. Descobri que fiz uma coisa terrível na vida passada. Fiquei arrasado. Dei uma revelação numa reunião mediúnica. Isso também serve como autoconhecimento. Reunião mediúnica é psicoterapêutica também para nós. Diz um psiquiatra alagoano, o doutor Gerardo, vai dizer que grupo mediúnico é grupo de psicoterapia. Ele tem palestra sobre mediunidade e autoconhecimento. Então, ele vai dizer, e é importante a gente saber, quando eu soube, então, fiquei arrasado. Aí, fui bater no psicólogo. Foi ótimo, porque ele me deu tantas dicas, me mostrou tanta coisa que estava na minha frente e eu jamais tinha percebido. Aí, ele disse assim, Nazareno, você tem um problema grave. nesta vida. Mas, qual é? Sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa deve ser de vidas passadas. E era verdade. Eu não me amava e, portanto, não sabia dizer não. Ele disse, olha, você tem que aprender a dizer não. Como é que o psicólogo maior nos ensinava há dois mil anos? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Mas, como eu não me amava, tinha sentimento de culpa, o que eu fazia? Queria agradar a todos. Aí, era advogado, trabalhava no escritório. Alguma pessoa me pediu uma coisa, Nazareno, você faz isso? Faz. E aquilo? Também. E aquilo outro? Claro, por que não? E acumulava uma série de pendências. Eles, Neno, quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra inconsequente e responsável, você vai perder o prazo, você não vai dar conta. Você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros porque você não sabe dizer? Não. Porque você não se ama. Então, pessoas muito boazinhas, muito solistas, cuidado, façam autoconhecimento para ver se realmente estão se amando ou se estão trabalhando somente pela culpa e a gente tem que trabalhar isso também, tá? Temos que trabalhar, sim, reparar nossos erros, mas sem ser motivados somente por essas questões, às vezes, desconhecidas, tá bom? As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave. É a chave do progresso individual. Mas, direi-se, como pode alguém julgar se a si mesmo. Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna as desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. É verdade, né? A gente fica dando desconto, usando eufemismos, né? A gente não fala a matança de crianças indefesas, não. A gente fala antecipação terapêutica do parto. A gente fala interrupção da gravidez. Não. O nome certo é matança de crianças indefesas. Quem fala isso é Emmanuel, quando ele fala sobre legalização do aborto. Ele fala, Emmanuel, o Chico Xavier fala em matança de crianças indefesas. Deixa eu mostrar para vocês, para não ficar aparecendo que é coisa de... Então, tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Esse negócio não vai mostrar a vara, não. Ele vai mostrar a cobra morta. Tem aqui. Pronto. porque a gente usa esses eufemismos mesmo para mascarar as nossas imperfeições morais. Está lá. Chico Xavier, Legalização do Aborto. No livro Entender Conversando, da editora ID, são entrevistas e perguntam sobre legalização do aborto. Porque tem espírita que, apesar de ser contra o aborto, é a favor da legalização. Porque está sendo vítima dessas mentiras passadas pela mídia. Vamos ver o que Emmanuel falou sobre legalização. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta. O aborto é sempre lamentável. Porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com princípio humanitário, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Emmanuel mede muito bem suas palavras. nada que ele escreve está fora do eixo, não está assim. É muito preciso. É como um bisturi. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, isto é um delito muito grave. Tem espírito dizendo que o aborto não deve ser crime, não, deve ser uma contravenção, porque é apenas um delitozinho, é uma contravenção penal, não deve ser nem punido por nada. como é que está no livro dos Espíritos? Haverá crime em qualquer época da gestação que se interrompa a gravidez? Resposta dos Espíritos. Há sempre crime. Os Espíritos falam que é crime que a mulher ou qualquer, quem quiser que seja, que interrompa a gestação. E ela inicia onde? Na fecundação, na concepção. mas o Supremo Tribunal Federal está dizendo que um bebezinho desse tamanho, todos os órgãos formados, 12 semanas, eu vou pedir que passe aqui para vocês verem. Por favor. Obrigado. Está dizendo que isso aí não é vida, pode matar um bebezinho desse tamanho, passar de um para o outro e depois devolve que esse é o único que eu tenho agora mais. todos os outros eu já distribuí. O Supremo Tribunal Federal que não tem o direito de legislar vai dizer não, olha, a gente pode matar, pode matar, vamos até pagar, vamos obrigar as pessoas a pagarem com seus impostos que o SUS faça a matança de crianças indefesas. Está aí todo o completo, 12 semanas, é exatamente esse tamanho aí. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica. O aborto lesa a mulher, não é só a criança que sofre. Gera problemas psiquiátricos, precisa de problemas orgânicos, problemas espirituais, reencarnatórios. Pode morrer até nas clínicas de luxo, também morre. Está lá no livro, no filme Blood Money, dinheiro de sangue, aborto sangrento. está no YouTube, inclusive, da Estação da Luz. Tem denúncias, e acontece. E eles mentem, dizem que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, todos os anos. Sabe o que o DataSus diz? O DataSus diz que no ano de 2014, morreram 54 mulheres em todo o Brasil de todos os tipos de aborto, aborto espontâneo, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, todos os tipos de complicações do parto foram 54. Levante a mão quem conhece alguém que, um familiar, um ente querido que morreu de aborto clandestino. Levante a mão, por favor. Quem conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Alguém? Ninguém vai levantar a mão? Como é que são milhares? Se fossem milhares, todos nós tínhamos primos, sobrinhas, netos, parentes, amigos, não é? Por quê? Que não tem? Porque é mentira. Agora, uma mentira repetida mil vezes acaba passando por verdade. É mentira. Recebem dinheiro para mentir e a mídia engole esse discurso, apesar de ter livros denunciando que eles próprios reconhecem que mentiram como o doutor Bernadette no livro América que Aborta. Então, sem lesão espiritual, psicológica, para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto. Quando legaliza, triplica o número de abortos. Quando não aumenta mais é porque a estimativa deles era inflacionada. Eles multiplicavam por 10, por 100 para sensibilizar as pessoas. Não, olha, acontece um milhão e meio de abortos no Brasil. Mentira. A gente sabe que é mentira. E porque eles estão dando também agora a pílula dia seguinte, dizendo que não é abortiva, é abortiva. 90% dos casos ela é abortiva. além de ser uma bomba de hormônios. E também porque estão fazendo aborto com aquele comprimidozinho para a úlcera, que um dos efeitos colaterais é o aborto. Aí, isso também não entra nas estatísticas. Ah, mas, se não legalizar, as pobres vão continuar fazendo nas clínicas clandestinas e as ricas nas clínicas clandestinas de luxo ou fora do Brasil. E você acha que depois de legalizar, as ricas vão para o SUS? Vocês acham que elas vão fazer no SUS? Vai continuar a mesma coisa? Só que a gente vai estar pagando para, em vez de nascer crianças, morrem crianças por falta de leitos para nascer. A gente vai tirar esses leitos. Não, vamos colocar para a gente matar criancinhas, porque isso nós achamos que é o mais correto. Nós somos espíritas e não podemos entrar nessa onda que tem espírito defendendo a legalização do aborto. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meado deste século, nós não estaríamos vivos, meus amigos. Nós não estaríamos vivos porque as gravidezes podem até ser desejadas, mas não são planejadas. A maioria não é planejada. vem no susto quando a vida está grave. Então, está lá no livro e entender conversando. Está aí até a capa do livro para dizer que a gente não está inventando novidades. Então, a orientação de Emmanuel Chico Xavier é contra a legalização do aborto no nosso Brasil. Está certo? Vamos voltar lá. Perdoem essas digressões. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se fosse outra pessoa que você descobriu que fez aquilo, como é que vai ser? Se censurar nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosse o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Ah, pessoal, só lembrando, né? A caridade cobre um monte de dom de vida. Não tem nenhum problema. A gente pode ter um novo filho, pode gestar, pode apadrinhar uma criança aqui no Brasil, pode apadrinhar uma criança ófona na África. Está lá o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Belíssimo! já 12 mil crianças apadrinhadas nesse projeto maravilhoso que tem voluntários do Brasil e até do exterior, uma iniciativa de espíritas, mas que não tem fundo religioso, é super religioso também. Procurem conhecer depois, fraternidade, sem fronteiras, ponto org, ponto br, está certo? Pede para a gente ter, pedir a opinião dos inimigos, já que esses não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Formulai, portanto, a voz mesmo, perguntas claras e precisas. A pergunta tem que ser clara e precisa e não ter mais multiplicados. Então, repete, 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 pergunta, pergunta, pergunta. e a gente vai ter a ajuda do nosso mentor e do nosso Pai Celestial. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos, ele traz só alguns minutos para conquistar o quê? A felicidade eterna. Alguns minutos para a felicidade eterna. E ele vai fazer uma comparação, a gente não pode gastar alguns minutos para a felicidade eterna e a gente gasta horas, anos e anos da nossa vida trabalhando feito louco por causa da aposentadoria. Olha o que ele diz, não trabalhais todos os dias com vista de ajuntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos no fim de que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que esse descanso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo em comparação com o que eu espero ouve bem, não valerá a pena fazer alguns esforços pessoal. Sei que muitos dizem que o presente eu não vou passar essa parte aqui para não ter dúvida para ganhar tempo, tá? Então está lá questão 919A de O Livro dos Espíritos. Vale a pena então fazer um esforço. Vale a pena? Vale a pena. Tchau.